Salve, salve galera do BF, já queria deixar um salve pros manda aí ó, Wesley Sniper, Teixudo, Garbonel, LC Master, Gladiador, Vinho Willian, o Thunder, Charles Freezer, é o Ninja, Dr. Cobra, Bruno Chaves, Bola na Xícara e o Comissal da Morte, toma! Vai comendo Ninja, opa, mais um aqui ó, peraí, vamo lá, ô Bola na Xícara, e aí galera, hoje a gameplay aqui é mais uma zoação né, vai ser só no desfibre viu, Toma, vai comendo, Bola na Xícara, opa, mata, aqui tem coragem, vai comendo, bafo de linguiça, segura essa, eita, tomeado hein véi, tomeado, tomeado, opa, tá cheio de malandro aqui véi, vai pra lá Zarento, esse aqui vai morrer, ô inseto, ô Ninja, ô galera, não deu pra fazer a apresentação muito bem no começo do vídeo não, porque eu, vocês viram aí que o tempo foi curto, tentei mandar um salve pra galera todinha aí, bem rápido, beleza? Agora bora que esse aqui vai rodar, é o bafo de linguiça ó, e aí galera, eu nunca joguei com esse bicho aqui na minha vida, eu já é a primeira vez, bora vendo o que vai dar. Boa rapaziada, bora, o cachorro jogando aí, é, granada, não vale granada não, inseto, vem anda, ó o outro jogando também, ó o Ninja no chão, vai levar, é igual mesmo, não acerta um, achei de malandro aqui ó, quem é esse aqui? toma, bota na conta do papa, o truco, vai comendo comissal da morte, ô mano, 4 até 1 bola na xícara, tá de 4 até 1 rapaziada, porque eu ia deixar pra gravar depois que eu esperasse terminar o mapa, mas ia demorar demais, eu resolvi gravar, já tava já, a gente já tinha jogado um pedacinho já, toma, vai comendo Ninja, segura essa, e aí rapaziada, e a próxima, e a próxima brincadeira dessa aqui que eu tô pensando em fazer né, ou vai ser na Mary's Leg, ou vai ser só na Bazuca, vamos ver nos comentários que a galera votar aí primeiro, e caramba, azaranta de sorte, cachorro vem, pode vir, olha aí velho, como é que eu não acerto, vai comendo, bola na xícara, ô Diego, salvei Diego, opa, valeu irmão, vem agora, olha o lag aí ó, olha o lag, olha o lag, vem, tenha mais respeito, hoje não estou de bom humor inseto, eita inseto, matou de novo hein, vai levar, se eu pego um laranjinha aqui de bobeira, olha um tapado aqui, é óbvio que eu vou pegar o que tem essa sua cara idiota, vai comendo o bafo de linguiça, segura essa, mais um aqui ó, cara, quem é inseto aqui, que eu não tô, ó o lag, o lag é osso véi, aí eu falo pra galera, tá dando lag, as caras fazendo que é mentira, não, vagabundo, seus erros eram desgraçados, seu papangu, não vale faca, ô os homens teimoso mano, olha aqui esse cachorro atirando, vem cá, vem cá, vem cá, vou cortar sua maldita cabeça, vamos ver se funciona, toma cachorro, é só no desfib, ô bora na xícara, se dá um cachorro no cara, eu bora na xícara, vai me pega na traição véi, ó o mal aí, ó o mal aí, eita que é malandro, vai levar, toma, vai comendo, não sei nem falar o nome desse cara, o truco, bora na xícara, ó o lag, vai morrer com o lag e tudo, gente, errei véi, deixa comigo, toma, vai comendo, comensal da morte, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, levanta aí malandro, esse cara, o mal lá embaixo, vai levar, cá, toma, toma, o mal lá embaixo, vai levar, cá, toma, toma, o mal lá embaixo, vai levar, cá, toma, o maluco do desfile, vai comendo ninja, o maluco do desfile, vai comendo ninja, mais uma mala aqui, Oh, errei, velho. Nossa, esteve dando um maluco ali em cima. Vai comendo bafo de linguiça. E aí, galera? Vocês decidem aí, viu? Se a próxima vai ser na Merisleg. Ou se vai ser só de bazuca. Porque, dona... Cachorro, não é na arma. Porque se a galera escolher, vamos supor, escolher Merisleg. Aí, na outra, eu vou fazer do mesmo jeito com a bazuca, entendeu? Salve aí, ninja. Isso, dá. Dá te bag, cachorro. Mas eu quero pegar a miséria do LC. Mas eu não peguei essa pra... Olha o cachorro dando facada nos outros. Vai comendo, ninja. Todinho infeliz. É só no desfile. Olha o bafo de linguiça. Vai levar. Oh, errei, velho. Vai levar agora. Toma. Oh, bafo de linguiça sortudo, meu irmão. Como é que pode, velho? Errei aí. Ah, isso aí é... É admissível. Cachorro, pode atirar nos outros. Olha aqui. Lá vem, toma. Oh, cara, de novo. Salve aí, ninja. Eu vou empatar, viu, parceiro? Eu vou empatar. Isso. Tira a onda. Ui, aqui eu vou pegar isso aqui. Vem cá. Filho de uma mãe, mano. Toma. Vai comendo, bola na xícara. Vem, ninja. Oh, bicho de sorte, meu irmão. Isso, cachorro. Estão usando arma aí, esses insetos. Ó o malo aí, ó o malo aí, ó. Aí é? Vocês querem avacalhar? Pô, agora vocês vão ver. Tem mais regra não agora aqui. Virou bagunça mesmo, viu? Vem cá, cachorro. Não! Putz, putz. Estou lascado. Estou lascado. Lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Bafo de linguiça, seu covarde. Era eu que ia trollar os outros. Aí tu me dá uma facada, seu inseto. Vocês querem pegar pesado, né? É igual vocês vão ver agora. Eu não vou mais na faca não. Agora eu vou é na bazuca, mano. Eu não estou nem aí, mano. Eu não estou esperando mesmo, né? Eu quero pegar o ninho assim, que é para me explodir logo tudinho, mano. Putar esses cachorros, tudo para o caixão. Vai para lá, mano. Faz tempo que eu falo que é no descrito, que é no descrito. Toma. E usa faca e joga granada. Essas misérias faz tudo. Vamos morrer tudinho, essas cachorras agora. Vem cá. Vocês são de sacanagem. Incento de sorte, isso. Hum, boiola. Eita menina, aí cheirou a MK, viu aí, seu mala. Cachorro. Cadê? Quero pegar aquela bazuca, aquela que é mais louca. Ixi, deu tempo não. Valeu, galera. Deixa o like aí, tamo junto. E é nóis. Tchau, tchau, tchau.